Agora a gente vai ver alguns trechos de conversas entre os investigados que constam nesse relatório da Polícia Federal. Eles mostram, inclusive, ideias de ações violentas contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Um dos investigados sugere dar um tiro na cabeça do ministro Alexandre de Moraes. Olha só. Em mensagens trocadas em agosto de 2021, um dos investigados diz o seguinte, esse careca está merecendo algo a mais. E um outro responde 7.62, se referindo ao calibre de uma munição. Depois vem a mensagem, headshot, que na tradução significa tiro na cabeça.